A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 17 a 29 Naquele tempo Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodia, diz mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodia, diz, o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodia desentrou e dançou agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me deis agora num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou um soldado buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Irmãos e irmãs, hoje celebramos o martírio de São João Batista. No dia 29 de junho, se celebra o seu nascimento para esta terra. E hoje, 29 de agosto, celebramos a sua morte, o seu martírio, a sua entrada no céu. A palavra mártir quer dizer testemunho. Martírio, dar testemunho. Estar prontos a dar a sua vida pela causa em que se acredita. E esta causa é a do Evangelho. Esta é a causa da verdade. Verdade que venha a ser proclamada. Mesmo que custe sacrifícios, é necessário comprometer-se com ela. E João Batista fez isso. Anunciou-a, foi capaz de defendê-la e por isso foi perseguido e morto. É a história de muitas pessoas no correr da vida da igreja. Mesmo que não nos custe o sangue em qualquer ocasião de nossa vida, mas vai custar-nos esforço, empenho, saída de nós mesmos, sacrifício do nosso egoísmo. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL